Um rapaz foi abordado por policiais militares no conjunto Eucaliptus, zona norte da cidade de Londrina. Durante essa abordagem, muita droga foi encontrada com esse jovem. A prisão foi realizada por policiais militares da 4ª Companhia Independente, na rua Mário Gobo, no conjunto Eucaliptus. Vinícius Borges Vicentini estava com 19 porções de cocaína e 107 reais em dinheiro trocado. A equipe tinha informações de que estava ocorrendo ali o tráfico de substâncias estorpecentes no local. E deslocaram até lá e visualizaram o indivíduo em atitude suspeita. Diante dos fatos, realizaram a abordagem e localizaram a substância análoga à cocaína próxima ao indivíduo. E dinheiro trocado com esse. O rapaz foi levado para a delegacia, onde vai responder pelo crime de tráfico. Eu estava comendo um lanche ali. Antes disso, eles já tinham enquadrado eu já. Eles mandaram eu ir embora. Aí eu voltei para buscar meu lanche. Eles pensaram que eu estava traficando porque estava só eu ali no redor do lanche. Aí eles pensaram que eu estava traficando, jogou droga e já tirou droga dentro da viatura desde já. Não tinha nada comigo. Só tinha 20 reais só do lanche. Não, ele dá essa versão aí. Eu vou para o lado da polícia. O que a polícia passa para mim.